As crianças vão sair para receber a mensagem, eu quero compartilhar com você a mensagem aqui com os adultos, livro de atos dos apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Nós temos também hoje, recebemos aí um grupo de adolescentes que estavam em Biúna, no acampamento agora, já chegaram, né? E também um grupo que foi para a Orlândia, um grupo de jovens para fazer o avanço ali, tudo certo? Foi bênção lá? Graças a Deus. Atos dos apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação, que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo-se, converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tasso, à procura de Saulo. Tendo o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Eu quero compartilhar com vocês, à luz desse texto, a mensagem cujo tema é as marcas de uma igreja missionária. As marcas de uma igreja missionária. Chamar uma igreja de missionária é redundante, porque a igreja existe por causa da missão. Igreja que não faz missão, não é igreja, pode ser qualquer outra coisa. Igreja que não evangeliza, não é igreja evangélica. A igreja existe para cumprir a sua missão de pregar o evangelho a toda criatura, de fazer discípulos de Jesus a todas as nações da Terra. E eu queria dar uma informação para vocês sobre a nossa igreja. Em 2012, o Conselho da Igreja lançou um projeto, depois de fazer um estudo aqui em São Paulo. Estado de São Paulo, 645 municípios, 423 não tem igreja preteriana do Brasil, igreja reformada. E nós começamos, então, o projeto de plantarmos 50 novas igrejas em cidades estratégicas de São Paulo em 10 anos. E pela graça de Deus, nós temos cumprido. Eu podia colocar aqui na tela, por favor, a projeção, só para a gente ter uma ideia para onde está indo o seu dismo, para onde está indo a sua oferta. Muita gente diz, ah, essa igreja como é que é? Nós precisamos, para rodar essa igreja, de 850 mil reais por mês, para pagar todas as contas. 63% desse recurso vai para a obra o quê? Missionária. A nossa igreja, ela é fiel ao Supremo Conselho, a nossa denominação, 10% dos nossos dismos vão para o Supremo Conselho e 54% da arrecadação total do Supremo Conselho vai para a obra missionária. Só para você ter uma ideia aqui, nós temos essas congregações de 2018, são várias congregações, congregações onde nós temos administração própria e congregações que nós temos parceria com outras igrejas. O custo de uma igreja de administração própria fica em torno de 8 a 9 mil reais por mês. Envolve a côngrina do pastor, envolve a moradia do pastor, envolve o prédio onde a igreja funciona, sem contar os outros investimentos. Aqui, então, nós temos 37, não é isso? 37. Pode passar. Além disso aí, nós sustentamos, meus amados irmãos, mais de 25 missionários transculturais. Mais de 25. Hoje mesmo, teve aqui o nosso irmão Alfonso, que está na cidade de Arequipa, e nós contribuímos com o seu sustento para que ele possa fazer o trabalho ali naquela cidade. Ele está plantando igreja preteriana ali naquela cidade. Aqui são outras congregações, 2018, congregações próprias, congregações parceiras, e está surgindo congregações. Agora mesmo, apareceu a oportunidade da gente plantar uma igreja lá em Ribeirão Preto. E a igreja preteriana do Brasil lá em Ribeirão Preto está morrendo. Uma cidade de 800 mil habitantes, não tem mil preterianos. E agora nós estamos com um grupo lá no hotel, e esse grupo vai passar para um espaço maior, e nós, se Deus quiser, estaremos investindo ali naquele trabalho. Então, eu queria dizer para você, você que faz parte dessa igreja, você pode ter consciência de que nós somos uma igreja que estamos investindo os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa inteligência, o melhor que temos aqui para fazer a obra o quê? Missionária. Amém? Quem sabia dessas informações, levanta a mão. Pouca gente. Pouca gente. Certo? Então, nós precisamos melhorar a nossa comunicação, nosso marketing, nosso endomarketing, marketing interno. É isso aí. Vamos lá. Nós estamos organizando cinco novas igrejas por ano. Significa o quê? Que a cada ano, nós estamos dando para a IPB um novo presbitério. Porque um presbitério para ser organizado precisa de quatro igrejas. Nós estamos, irmãos, construindo no próximo domingo, no próximo domingo será inaugurado o templo da cidade de Vinhedo, no bairro da Capela. Certo? É uma nova igreja que foi organizada agora. Está com 150 membros. Já está com duas congregações. E o trabalho está crescendo de forma altaneira, de forma abençoadora. Mas vamos voltar aqui para o texto. Porque nós temos aqui uma igreja que nasceu, que foi plantada na cidade de Antioquia. Antioquia da Síria. Essa cidade, na época, ela possuía uma população de aproximadamente 500 mil habitantes. Era a terceira cidade do Império Romano. A primeira era Roma. A segunda era Alexandria. A terceira era Antioquia. E nasce, nasce nessa cidade, é plantada nessa cidade uma igreja. E essa igreja vai se tornar uma igreja referência. Só existem duas igrejas principais no contexto de Atos dos Apóstolos. A igreja de Jerusalém, a igreja mãe e a igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia, ela vai se caracterizar por ser uma igreja o quê? Missionária. Uma igreja que está envolvida com missões. E aqui, eu queria destacar para vocês algumas marcas que caracterizam uma igreja missionária. Veja aí nos versículos, no versículo 20, o que é que diz aí? 19 e 20. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Preste atenção. Quando a igreja não evangeliza, Deus manda o quê? Perseguição. A igreja preteriana está cheia de igreja que se dividiu por causa de bateria, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, porque a igreja não evangelizava. Então, a igreja de Jerusalém cresceu, estava abençoada, era uma igreja gostosa, era comunhão, era curto todo dia, era pizza, era churrasco, era um clubão o Jerusalém. Aí Deus manda matar o presidente da junta de Aconal, chamado Estevão. Apedrejado. Naquele momento, o homem está presente ali e se torna o grande perseguidor da igreja, o nome dele era Saulo de Tarso. E a partir daí, essa igreja, ela é dispersa. Ela é dispersa. E ela sai de Jerusalém, ela sai das regiões da Judéia, Galiléia e Samaria, e começa a invadir outros territórios. E chega à Síria. Aqui nesse texto, veja no versículo 20, versículo 20. Lê comigo, o que é que diz aí? Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Presta atenção, toda igreja nasce, toda igreja missionária nasce do trabalho o quê? Missionário. Como foi que surgiu a igreja prefeitura de Pinheiros? Ano de 1902, aqui em São Paulo. Pinheiros era um distrito de São Paulo. E alguns irmãos da Igreja Unida, chamados esforçadores cristãos, eles vinham de Charrete para o bairro de Pinheiros, distribuir folheto e pregar o evangelho aqui na região. Eles foram perseguidos, eles foram escorraçados, e quem deu apoio para que a igreja de Pinheiros nascesse aqui nesse bairro, foi o coletor, foi o delegado de polícia. E essa igreja, primeira sala de reunião dela, foi na sala da delegacia, em frente à igreja da Matriz. Pensa numa coisa bonita? O trabalho começou em 1902. Em 1906, essa igreja foi organizada com uma igreja presbiteriana, o quê? De Pinheiros. Veja nesse texto, que essa igreja de Antioquia, ela nasce através de pessoas simples. Não foi uma liderança oficial de igreja, não foi um pastor, não foi um apóstolo, foi o povo. E aqui eu quero que você entenda, todo crente é um missionário, todo crente é um plantador de igreja, todo crente é um evangelista. Diz aqui que alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Sirene, foram até Antioquia, falavam também aos gregos, porque os judeus só anunciavam para os judeus. E esses que eram lá, de Chipre, de Sirene, resolvem pregar também para os gentios. E sabe o que é que acontece? Lê comigo o versículo 21. O que é que diz aí? A boa mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que as igrejas nascem? Elas nascem quando a gente sai para pregar o Evangelho. E quando a gente sai para pregar o Evangelho, o Espírito Santo converte os ouvintes. É simples. É o trabalho de semeadura. Veja, por favor, abra sua Bíblia lá em Marcos. Marcos, capítulo 16. Os dois últimos versículos de Marcos, capítulo 16. Por favor, leiam comigo esses dois versículos. Marcos, capítulo 16. Versículos 19 e 20. Vamos ler juntos? Bem forte e bonito. O que é que diz aí? De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Jesus está no trono, Deus está no trono, nós temos uma grande comissão para cumprir. E Deus foi confirmando o trabalho através de sinais e milagres. sinais de conversão, milagres de conversão, sinais de providência. Sinais de providência. E aqui eu quero que você entenda, irmãos, que às vezes uma igreja diz, ah, para fazer missões nós precisamos ter dinheiro. Não existe na Bíblia. Você tem que ser obediente à grande comissão, porque Deus não manda o dinheiro, Deus manda a missão. Deus abre portas para a gente pregar. E a gente entra por essas portas, começa a pregar. E os recursos começam a vir dos céus. Amém? Então preste atenção nesse texto de Atos capítulo 11. A primeira marca de uma igreja missionária, ela é que ela nasce de forma missionária. Essa igreja não nasceu de briga, essa igreja não nasceu de confusão, essa igreja não nasceu disputas de heresias, disputas teológicas. Ela nasceu do esforço de crentes comuns que tiveram a ousadia de pregar o evangelho. E Deus abençoou o trabalho daqueles irmãos. Segunda coisa muito importante. Eu queria que você observasse no versículo 22. Segunda marca de uma igreja missionária é que ela é abençoada com uma liderança espiritual. Veja no texto, o que é que diz aí? A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo de fé. E muita gente, o quê? Se uniu ao Senhor. Que coisa linda. A igreja nasce. Mas essa igreja precisa de um pastor. Com certeza, essa igreja nascente orou. Essa igreja nascente buscou o Senhor. E há uma promessa lá em Jeremias, capítulo 3, que Deus diz, dar-vos-eis pastores segundo o meu coração. E Deus, então, pega Barnabé, filho da consolação, o homem de Deus, o homem cheio do Espírito Santo, o homem sensível, o homem amoroso, o homem firme na fé. E esse homem vai ser o primeiro pastor dessa igreja. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus abençoa a sua igreja, quando a sua igreja abraça a missão, dando para essa igreja uma liderança o quê? Espiritual. Uma liderança segundo o coração de Deus. Creia nisso. Se nós estivermos agarrados na missão, se nós estivermos no centro do propósito de Deus, Deus vai cuidar. Ele é que dá, Ele é que tira. E você sabe que a única coisa pela qual Jesus mandou a gente orar é pelos obreiros. A Seara é grande e os trabalhadores são? Então, rogai, pois, ao Senhor da Seara, ao dono da Seara, que mande o quê? Trabalhadores. Então, cada presbíto, cada irmão, cada líder de ministério, e eu fico vendo como a igreja vai fluindo, como Deus tem abençoado a nossa igreja, é liderança no Ministério de Casais, é liderança no Departamento Infantil, é liderança no Conselho, é liderança na Junta de Aconal, os nossos ministérios, a igreja funciona em paz. Há uma bênção de Deus sobre a nossa igreja. Mas, em terceiro lugar, uma igreja missionária é uma igreja que cresce. Veja no versículo 24. E muita gente se uniu o quê? Ao Senhor. Não se uniu a Barnabé, não se uniu aos irmãos, não se uniu à igreja preteriana, não se uniu à denominação, não se uniu a um sistema, se uniu a quem? Ao Senhor. Igreja cresce com gente convertida, igreja cresce com gente regenerada, e é tão bonito isso, porque esse texto vai mostrar que quando Barnabé chega ali e faz o diagnóstico daquele grupo, há uma palavra muito bonita aí, versículo 23, lê comigo aí. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecesse o quê? O Senhor. Ele chega aí e ele vê o quê, irmãos? Ele viu o quê? A graça. A graça maravilhosa, a graça abundante, a graça transformadora, a graça operando na vida daqueles irmãos. E ele não pediu para que aqueles irmãos aderissem ao Senhor, mas ele pediu para que aqueles irmãos o quê? Permanecessem. Porque só permanece quem está. Eles já estavam convertidos, ligados a Cristo. Quarta marca de uma igreja missionária. Vamos ver, versículo 26. Eu acho isso aqui muito bonito também. 26. Vamos ler juntos o que é que diz aí? Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Então, preste atenção que a igreja missionária é uma igreja que está abrindo portas para novos líderes, para as novas lideranças, para as novas gerações. Preste atenção nisso, irmãos. Há muita igreja preteriana que os crentes querem ficar no poder. Tem aquelas famílias que são donas da igreja. Não é o Zé Francisco, não. Dono da igreja. Eles acham que a igreja é deles. Isso é um perigo muito grande. Vai chegando gente nova, vai chegando liderança nova. E aí tem um ditado que a gente usa lá na Bahia, que tem gente que prefere ser sapo grande em lagoa pequena, do que ser sapo pequeno em lagoa o quê? Grande. Tem gente que quer ser grande em uma igreja desse tamanhinho assim. Porque ali ele manda. Ele não manda na casa dele, ele não manda no trabalho dele, ele não manda na mulher dele, mas ele quer mandar na igreja. É um infeliz. Mas o que é que Barnabé faz? Barnabé vai atrás de Saulo. Saulo. E Saulo vai ser pastor auxiliar dessa igreja. Paulo vai começar o seu ministério. E é tão interessante, irmãos, porque Paulo não começa o seu ministério em Jerusalém. Paulo começa o seu ministério na igreja missionária de Antioquia. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Estudando a história de missões, as grandes vocações, os grandes chamados de homens de Deus, chamados de missionários, se dão em igrejas que estão envolvidas com missões. Os melhores líderes, os homens que vão ser mais usados por Deus na sua obra, na sua maioria, surgem nessas igrejas missionárias. Mas eu queria destacar uma quinta, sexta marca dessa igreja. Veja lá, em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados o quê? Cristãos. Presta atenção que a cidade de Antioquia, Antioquia da Síria, era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que estava a 30 quilômetros do mar Mediterrâneo, era uma cidade pervertida. E é tão interessante que é nesse contexto que essa igreja missionária, ela é identificada pelos de fora como uma igreja que segue a Cristo. Porque ser cristão aqui, significa compromisso com Cristo. E aqui, toda igreja missionária, meus amados irmãos, tem relevância e tem reconhecimento dos de fora. A igreja de Jerusalém, ela caiu na simpatia do povo. Nós estivemos na Coreia, visitando a igreja do interior, a igreja do Pastor Lee, ele esteve aqui pregando a nossa igreja. A cidade tem 400 mil habitantes do interior da Coreia. E essa igreja é uma grande igreja missionária. Eles sustentam mais de 400 missionários no mundo inteiro e eles investem por mês um milhão e meio de dólares para sustentar esses missionários. Sabe o que aconteceu com essa igreja? A prefeitura da cidade, reconhecendo o papel e a influência dessa igreja, entregou todo o trabalho social para cuidar da terceira idade para essa igreja, que tem cerca de 7 mil membros. Essa igreja tem relevância, tem reconhecimento. Porque ao mesmo tempo que há perseguição de um lado, há reconhecimento. A igreja influencia e abençoa a cidade onde ele está presente, irmãos. Mas vira a página, a sexta marca dessa igreja. Sexta marca. A partir do verso 27 a 30, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Águro, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas possas, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam onde? Na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Sexta marca de uma igreja missionária é que ela é uma igreja generosa. Ela é uma igreja que está preocupada com os necessitados, com os pobres, com as crianças, com os velhos. Irmãos, às vezes a gente fica discutindo esse negócio de evangelho holístico, evangelho integral, uma besteirada tremenda. Quando a gente tem que entender que as pessoas são pessoas, elas têm necessidades, não somente espirituais, e principalmente os nossos irmãos na fé. cada um aqui, cada irmão, cada cristão, cada discípulo, cada líder da igreja, resolveu fazer uma oferta para socorrer aqueles irmãos o quê? Necessitados. Necessitados. A sétima marca para alcançar a perfeição na numerologia judaica, vamos para o capítulo 13. Essa igreja tinha um colegiado de pastores muito interessante, era uma igreja multirracial. Lá não tinha esse negócio de crise que nós temos aqui no Brasil. Veja lá. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé. Simeão, por sobrenome o quê? Sabe o que significa isso? Que Simeão é um crioulo, um negão. E não tinha negócio de cota racial, não. Ele estava no mesmo patamar. Aquela igreja não tinha preconceito entre os seus líderes. Diz que o nome dele é Níger. Lúcio de Sirene. Sirene ficava na África também. Manaém, Colássio de Herodes. Homem da alta cúpula, da alta sociedade, parente do imperador. E lá no finalzinho, quem? Saulo. Era o mais fraco. Saulo. Esse era o colegiado de pastores daquela igreja. Agora o que me chama a atenção e eu queria destacar para encerrar é que esses homens servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tem o que? Chamada. Então jejuando, orando, impondo sobre eles as mãos o que? Os despediram. Presta atenção que essa sétima marca aqui dessa igreja missionária é que ela dá o que ela tem de melhor para a obra o que? Missionária. E o que é dar o melhor para a obra missionária? É dar aqueles que o Espírito Santo diz assim o que? Separai-me agora. A Saulo e a Barnabé. Saulo vai agora junto com Barnabé. Primeira viagem missionária, Segunda viagem missionária, Terceira viagem missionária. Eles vão alcançar o mundo gentílico através da pregação do Evangelho. E quem vai fazer isso? A igreja de Antioquia. Irmãos, quem planta igreja não é Supremo Conselho, nem Sino, nem Premitério. Quem tem que plantar igreja são as igrejas locais. Igrejas plantam igrejas. Igrejas geram igrejas. Ovelhas geram novas ovelhas. É o trabalho, o esforço missionário. E como é que isso acontece? Quando a igreja ora e quando a igreja se submete à direção do Espírito Santo. Não é o que o pastor quer. Não é o que o conselho quer. Não é aquilo que a Assembleia quer. É aquilo que Deus quer da sua igreja. Nós temos que estar atentos ao ouvir o Espírito Santo falar. E como é que eles vão fazer isso? Dizem que eles estavam lá servindo ao Senhor. Adorando ao Senhor. Jejuando. Buscando. E o Espírito Santo, então, diz agora a obra vai continuar. A igreja nasceu. Ela foi produzida. mas essa igreja agora vai reproduzir. Ela vai dar aquilo que ela tem de melhor para a obra missionária. E veja lá no final do capítulo 14. Por favor. A partir do versículo 25. Paulo e Barnabé, eles estão encerrando a segunda viagem missionária. Tendo anunciado a palavra em Pérge, desceram a Atalia. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que lhe haviam já cumprido. Lê comigo o versículo 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram a Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Louvado seja Deus. Esses missionários vão, viajam, pregam, plantam igrejas, voltam, prestam a relatória da igreja porque eles têm um compromisso com a igreja o quê? Local. Irmãos, quem faz a obra missionária é a igreja local. Que Deus, irmãos, nos dê graça. Que Deus nos dê humildade como conselho, como liderança. Que Deus dê humildade para você como membro dessa igreja. Para que nós possamos dar a nossa vida por essa obra. Por essa causa. que nós possamos ter alegria de ver o maior número possível de pessoas sendo convertidas através do trabalho missionário dessa igreja. Que a gente possa ter alegria de construir o maior número possível de templos. De ajudar o maior número de pessoas necessitadas. Que essa igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo. Que ela seja uma igreja de Jesus. E que nós possamos ser reconhecidos como cristãos. Amém? Curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai querido, nós queremos te louvar por esse grande privilégio de sermos uma igreja missionária. Uma igreja peregrina. Uma igreja que está enviada ao mundo para cumprir essa função apostólica de levar o evangelho a toda criatura. Deus, une a mente e o coração da tua igreja nesse único propósito. Que nós não nos desvirtuemos da nossa missão. Que nós não desperdiçamos aqueles recursos que o Senhor tem enviado. Que tudo aqui seja para promover o crescimento do teu reino e a glória do teu nome, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê humildade, discernimento. Que o Senhor seja o dono dessa igreja local, que o Senhor mande aqui, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê humildade, que o Senhor nos aponte o caminho certo. Nós te pedimos humildemente no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Amém.